Olá pessoal, espero que estejam todos muito bem, que tenham passado um ótimo mês de novembro. Hoje eu vou dar aqui os meus dois centavos pelo último acontecido em Dublin, na Irlanda. Uma situação crítica e muito chata. E o pessoal vem me pedindo, tem um tempo já, pô Cauê, você não vai falar nada sobre o que está acontecendo na Irlanda. Enfim, peço desculpas pela demora, realmente assim, mês de novembro, Black Friday, a Indioi estava com umas ofertas aí jamais feitas antes, então realmente foi um Deus nos acuda ali de tanto atendimento. E não dava tempo de fazer vídeo, pessoal, a gente está um mês quase sem postar nada aqui, mas é por uma boa causa, a gente conseguiu ajudar bastante gente aí. Mas eu vou passar aqui o meu ponto de vista do que está acontecendo e se realmente a Irlanda é um país xenófobo, com, enfim, população preconceituosa, com imigrantes, violenta. E a gente vai fazer uma análise e refletir um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom, pessoal, eu quero começar aqui compartilhando minha tela para mostrar para vocês, deixa eu ver aqui, acho que é esse aqui que eu apareço junto aqui, beleza. Eu separei aqui algumas abas, né? Para a gente fazer um resumo, eu vou ler algumas matérias aqui para a gente poder entender o contexto todo da história, tá? O que aconteceu em Dublin no final do mês agora de novembro, né? Uma semana, um pouquinho mais de uma semana atrás. Bom, título aqui, já sabem, né? Brasileiro que salvou criança de ataque em Dublin não tem ideia do que fazer com mais de 2 milhões de vaquinhas. Eu digo mais porque isso foi dia 28 e esse valor está bem mais alto, eu já vou explicar o que significa isso, mas vamos lá. O imigrante brasileiro Caio Castro, Benício, de 43 anos, tornou-se um herói em Dublin, na Irlanda, quando impediu que um homem armado com uma faca matasse uma menina de 5 anos e a professora que tentava defendê-la. Natural de Niterói, Caio ficou famoso da noite para o dia, recebeu medalha das mãos do primeiro-ministro, Léo Vradkar, que concedeu entrevistas e ainda faturou ao menos 2 milhões em doações feitas através de uma vaquinha que não foi criada por ele. Bom, deixa eu voltar aqui só para resumir a história toda para vocês, tá? É o seguinte, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, um imigrante de uma nacionalidade, eu não lembro agora, não vou me comprometer a dizer nacionalidade porque eu não lembro agora, mas o que dizem é que é uma pessoa com problemas mentais, ameaçou algumas crianças com faca e uma professora defendeu com o próprio corpo essas crianças, mas infelizmente, tanto a professora quanto a criança foram esfaqueadas em Dublin, em plena luz do dia, e enquanto esse brasileiro passava, viu a cena acontecendo, ele era um trabalhador de entregas, né, do Deliveroo, que é uma empresa em Dublin, e ele viu a cena e rapidamente, ele nem pensou duas vezes, a hora que ele viu a faca, ele jogou a moto, já saiu correndo e deu uma capacetada no cara que estava violentando as meninas e, felizmente, ele conseguiu impedir que elas perdessem a vida, né, infelizmente, né, a situação foi grave, né, então, tanto a professora quanto a menininha, que tem cinco anos, tiveram ferimentos muito graves, eu acredito que a menina de cinco anos ainda está no hospital, e evoluindo a cada dia, mas ela teve facada no pescoço, então o estado é bem complicado, né. Bom, após isso, outras pessoas interviram e conseguiram mobilizar o rapaz, chamaram a polícia, chamaram a ambulância, todos foram socorridos e, felizmente, até agora, ninguém perdeu a vida, né, o rapaz foi preso, obviamente, né, também em estado crítico de, acho que não sei se ele sofreu algum traumatismo, né, mas, de qualquer forma, o que a gente vai falar aqui hoje? Hoje, depois desse ocorrido, eu não sei se vocês estão sabendo, mas houve ataques terroristas em manifestação a o que aconteceu com essa criança, que é uma criança irlandesa, então, irlandeses fizeram uma orbaderna na cidade, botaram fogo em ônibus, viatura da polícia, vários veículos de transporte e, principalmente, muitas lojas, lojas, inclusive, de imigrantes, né, quando a gente sabe, né, tem loja dos chineses, tem os kebab, né, que, na cara, você já sabe que são lojas que pertencem a imigrantes. E, enfim, aí, várias pessoas, né, que eu vinha conversando, vieram conversar comigo, e eu digo, pô, Cauê, você acha que vale a pena ir para a Irlanda? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E, aqui, eu venho, novamente, tentar explicar o que eu já explico há praticamente 10 anos, né? Em 2014, eu fiz o primeiro vídeo aqui do canal, e alertando as pessoas que fossem para Dublin, que a Irlanda é composta por várias cidades muito interessantes para morar, para fazer intercâmbio, para trabalhar, enfim, para viver a vida, né, no geral, que Dublin tinha lá os seus problemas, isso há 10 anos, quais eles? São os mesmos que são hoje, o altíssimo custo de vida, o mesmo salário das cidades do interior, mas com um custo de vida extremamente elevado, uma cidade extremamente lotada, ou seja, quartos com 5, 6 pessoas, duas casas com 3 quartos e 10, 12 pessoas morando juntas, gente dormindo na sala, gente dormindo no corredor, gente dormindo na cozinha, enfim, as pessoas improvisam para poder caber nos lugares, né, e, consequentemente, aí, gastando um valor até alto, né, para morar nessas condições, um banheiro para todo mundo, e, principalmente, pessoal, a violência. Em Dublin, existem algumas gangues de adolescentes que, normalmente, são filhos de pessoas que, na sua maioria, são dependentes químicos, vivem de auxílio do governo, e as crianças não têm essa cultura, né, de ir para a escola e fazer as coisas certas, ficam na rua, causando confusão com quem eles vêm, independente de ser imigrante, às vezes, até mesmo irlandês, acaba se dando mal. Isso sempre houve, né, é claro que houve já casos de relatos, né, de violência simples, simples nenhuma é, né, mas, assim, jogar ovo, jogar laranja, xingar, isso e aquilo sempre ocorreu. E também já aconteceu, infelizmente, de esses adolescentes que eles agem por gangues, assim, com grupos grandes, de volumosos de pessoas, né, e eles são altos, assim, eles são fortes, né, mesmo com 15, 16 anos, eles batem para machucar mesmo, já, infelizmente, já causou morte, já causou pessoas tendo aí, enfim, sua saúde seriamente agravada, né, tendo que parar em UTI, inclusive, envolvendo brasileiros, entre outros imigrantes, inclusive, o último caso que foi, assim, bem noticiado, né, foi de um americano, enfim, que estava lá turistando e sofreu um ataque e ficou na UTI por, acho que, mais de duas semanas, e isso gerou notícias no mundo inteiro, o que trouxe um, vamos dizer assim, uma luzinha no fio do túnel, no sentido de que o governo, né, o setor de segurança do país nunca, nunca fez nada sequer para conter esses problemas, né, desses adolescentes, né, se tivesse um policiamento mais reforçado, se tivesse câmara, se tivesse uma lei que punisse essas crianças de alguma forma, mas nunca existiu. E isso continua acontecendo, né, mesmo que tivesse sido noticiado, eu já imaginava que nada ia acontecer, e, infelizmente, nessa última semana, teve isso ocorrido com um imigrante, e eles se viram numa situação onde eles teriam a oportunidade de manifestar o que eles verdadeiramente são, né, Inclusive, tem uma declaração de uma moça naturalizada irlandesa, mas de procedência familiar africana, dando o seu relato aqui, eu vou tentar traduzir aqui em tempo real. Bom, aqui não estava saindo o som, né, Pé, te desculpas. Vamos voltar um pouquinho. Eu estou decepcionado que essas pessoas estão usando essa menina de 5 anos para poder manifestar aquilo que eles realmente são. Eu sei que eles estão culpando os imigrantes, mas eu sou parte irlandesa, mas sou muito orgulhosa de ser uma imigrante. Minha família veio aqui em 1997. Eles chegaram numa situação muito complicada, né, eles não tinham nada no começo. Eu sei que eu vim de um começo muito humilde, né, não existe nada mais, vamos dizer assim, valioso do que o que os imigrantes fazem para contribuir com o país, pagando seus impostos. Eles fazem parte de uma nova Irlanda. Olha isso que legal, o fato das pessoas usarem as suas tristezas, de ter isso como desculpa para fazer o que eles fizeram, é realmente muito desapontante. E essa pergunta é uma residiota, né? Você já experimentou algum preconceito? Claro. Cara, as pessoas realmente não enxergam. É realmente um trauma, vivendo no lugar que ela viveu, ela cresceu. Sentindo o que é ser um imigrante e sofrer o preconceito. Não, é difícil. Bom, mas é isso que eu queria colocar, né? É o fato dessas pessoas, esses vândalos, estarem usando desculpas para elas manifestarem aquilo que elas realmente são, pessoas tristes, desapontadas com a própria vida, que se realmente, se tiver alguma oportunidade, elas vão botar fogo em tudo e roubar as lojas, porque, na verdade, foi uma grande oportunidade para que essas pessoas pudessem se manifestar e saqueando aí várias lojas, né? O ponto aqui, pessoal, é que a gente tem que se fazer essa pergunta. Tá, por que a população irlandesa fez isso e quem fez isso? Aqui entram discussões de lado político, que é de esquerda e que é de direita, não sei o que, não sei o que lá. Gente, o fato é que existe xenofobia na Irlanda? Sim. Existem pessoas preconceituosas que não gostam de imigrantes? Sim. Aí entra uma segunda pergunta, peraí, qual país no mundo não existe? Suíça, talvez? Eu acredito que Suíça, talvez, que é um grande exemplo, um país seguro, enfim, as pessoas tão respeitosas, eu arriscaria dizer que talvez seja pior do que a Irlanda. Bom, vocês sabem, né? Não tem como a gente julgar e dizer que existe um país que não existem pessoas que não gostam de imigrantes. mas será que o Brasil é assim? Será que a gente nunca viu pessoas se manifestando contra chineses, fazendo piada contra negros, contra venezuelanos, pessoas que vêm de países de extrema pobreza, tentar alguma coisa no Brasil? Então, a gente tem que olhar por esse lado. Nós já vivemos num país que é muito mais preconceituoso com imigrantes, homossexuais e pessoas de outras raças, principalmente negros. Nós vivemos num país que é muito pior do que na Irlanda. Tá? Vamos continuar aqui, pra gente continuar vendo o que aconteceu aqui, tá? Aí, eu quero colocar um ponto importante aqui. Aqui no Irish Mirror, eu não gosto muito desse jornal, ele é bem sensacionalista e realmente, assim, se aproveitou uma hipocrisia danada, porque eles sempre foram contra os brasileiros, né? Mas eles tiveram a oportunidade, talvez o Caio não sabia disso, deu essa entrevista e nos comentários você vê a população irlandesa se manifestando em massa. Aqui eu diria, talvez, 85, 90% da população irlandesa são pessoas que são a favor da imigração, porque são pessoas que têm total consciência da importância do imigrante pro país, pra economia do país, pro desenvolvimento do país, né? Então, enfim, é um bravo e bom homem que arriscou sua vida pra salvar inocentes, é um verdadeiro herói. Bom, aí tem aqui brasileiro, brasileiro... Eu aplauso sua bravura, senhor. Pessoas como você são ótimos para a nossa nação. Enfim, se você lê os comentários, é claro que tem aqui, né, outras nacionalidades, mas sua maioria, irlandeses, elogiando, né, agradecendo e, vamos dizer assim, acolhendo o Caio Benício como um imigrante exemplar, né? Então, são quase 2 mil comentários, e se você for lendo aqui, cara, a maioria é positivo, tá? Então, nesse sentido, eu colocaria a Irlanda como um país, um país preconceituoso, não. Eu diria que a Irlanda é um país muito acolhedor. Eu já tive a oportunidade de viver na Irlanda e em Portugal, tá? Nós vivemos na Irlanda de 2013 durante 5 anos, né, na Irlanda, e depois nós voltamos e ficamos mais 2 anos. E durante esses 7 anos, na Irlanda, a gente, eu nunca tive nenhum incidente, ou como eu posso dizer, com preconceitos, né, vindo de pessoas que me atacaram por algum motivo, por eu não ser irlandês ou por ser um imigrante. Anne sofreu, sim, um insulto enquanto ela trabalhava de caixa no supermercado de uma senhorinha. Eu não lembro se ela teve algum outro relato. Mas, olha só que loucura, né, a gente viveu em Portugal por pouco menos de um ano e chegou num ponto que a Anne falou, não, não dá mais, vamos embora. Infelizmente, eu não sofri nada em Portugal, tenho uma eterna gratidão por Portugal, um país que eu adorei viver. Porém, a mulher brasileira, Anne, minha esposa, branca, né, clara, mesmo, enfim, fazendo o que tem que ser feito, pagando tudo certinho, as taxas, contribuindo, sofreu ali os preconceitos que muitos brasileiros e brasileiras, principalmente mulheres e negras, acabam sofrendo em Portugal. então foram tantos ocorridos que ela simplesmente desistiu, vamos fazer as malas, amanhã a gente vai embora. Então, não dá, não tem comparação, né, eu acho que a Irlanda é um país mais avançado no sentido de conscientização e para, em relação às imigrantes, em relação ao que os imigrantes representam para o sucesso econômico que a Irlanda é. hoje um dos maiores salários europeus, um dos países de maior ascensão econômica na Europa, né, então o que entra de brasileiro qualificado para trabalhar na Irlanda é mais do que todas as nacionalidades do mundo, com exceção aos indianos, na área de tecnologia. Então, é a tecnologia hoje que garante aí boa parte do PIB, maior parte dos países de primeiro mundo, Canadá, Reino Unido, Irlanda, enfim, países na Europa, Austrália, tecnologia, sim, é um grande marco na história da humanidade como sendo aí um dos principais booms econômicos do mundo, né, e os brasileiros estão ali em segundo lugar do maior número de profissionais trabalhando tecnologia na Irlanda, mais do que europeus, mais do que irlandeses, mais do que qualquer outra nacionalidade, a não ser os indianos que estão em primeiro lugar, imigrantes também. Então, os irlandeses têm essa consciência, né, e aí eu entraria em outros pontos aqui, deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui para vocês, vamos lá, bom, tem esses aqui dos comentários que eu acho que vale a pena ver, né, e o que é bacana, né, um irlandês fez uma vaquinha, fez uma vaquinha chamada, numa plataforma chamada GoFoundMe, tipo assim, me apoie com algum dinheiro e ele falou assim, vamos pagar uma pint para o Caio, e essa pint, acredite ou não, até dia 28 estava valendo 364 mil euros, ou seja, hoje deve ser pouco mais de 2 milhões aí de reais para um cara que simplesmente fez o que qualquer pai ou mãe faria numa situação dessa, né, acho que não precisa nem ser pai e mãe, você ver uma criança, um homem com uma faca e uma criança na frente, você não tem nem como, é o que ele disse, você não tem como pensar, você não, simplesmente age como se fosse assim, automático, né, você entra num modo automático de proteção de alguém que não quer ver uma injustiça, né, ele tentou reverter parte desse valor para a família que não aceitou, embora um depoimento aqui que, muito emocionante, inclusive, que ele fala o seguinte, aqui ó, o brasileiro afirma que ainda se sentiu desconfortável com a repercussão positiva sobre ele, enquanto havia vítimas, sobretudo a menina de 5 anos, ainda internadas em estado crítico, estava me sentindo mal com essa história de herói, enquanto uma garotinha lutava pela própria vida, lógico que eu me senti agradecido com o reconhecimento, mas me deixou desconfortável, até que a garotinha, até que chegou um boato falso de que a garotinha havia morrido, ele decidiu ir ao hospital e se surpreendeu ao ser bem recebido pelos pais dela, finalizou, irlandeses, né, é até difícil, mas vamos lá, aqui eu coloquei o seguinte, será que ainda vale a pena, será que ainda vale a pena ir para a Irlanda? O que está acontecendo com a Irlanda? Então, vamos lá de novo, venho falando isso há quase 10 anos, vou fazer 10 anos no ano que vem, sempre aconteceu, na Irlanda, na Inglaterra, na França, no Brasil, quantos ataques terroristas desses a gente não sofreu nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, quantos ataques? E detalhe, gente, havia um pouco mais de duas décadas que não acontecia algo parecido com isso em Dublin, realmente algo muito crítico, preocupante, tanto que parece que dessa vez agora vai, né, a gente já está vendo aí um investimento estratosférico na parte de segurança do país, como melhor preparação da Garda, policiamento nas ruas, câmera de segurança, leis que vão criminar os adolescentes que fizerem algo contra os imigrantes ou qualquer outra pessoa, principalmente que saqueia a loja, esse tipo de coisa, né, eu estou falando isso porque eu não consegui achar aqui o vídeo, mas eu vi um vídeo de uma reunião de assembleia mesmo, onde estava o primeiro ministro e o partido opositor criticando, e aí, aquela coisa política, né, um vendo a oportunidade de derrubar o outro por incompetência e o outro realmente tendo que fazer algo para resolver, né, e, bom, como eu falei para vocês, é, sempre falo, o grande problema sempre vai, vão estar nas capitais, tá, ah, calma, então quer dizer que no interior é tranquilo, não acontece nada? Quase isso, quase isso, se você for comparar o que acontece em Dublin em relação a outras cidades, não dá para comparar, não dá, porque assim, parece que a cada 30 ocorrências de violência, 29 são em Dublin, entendeu? E se você entra nos sites de pesquisa, de notícias e violência, se escrever violência e dano e violência em Cork ou violência em Galway, Limerick, esse tipo de coisa, é óbvio que hoje você vai ver todos os relatos do último acontecido, mas se você entrava um pouquinho antes desse ataque, se for colocar Violence in Ireland, é só Dublin que aparece, tá? De vez em nunca aparece alguma coisa no interior, para vocês terem uma ideia, quando a gente mudou para Galway em 2014, a gente morou com um casal de irlandeses super simpáticos, eles contavam muitas coisas sobre a cultura, sobre a cidade, sobre a geografia, sobre a história, e eu falei, cara, e como é que a segurança aqui? Ele falou, cara, olha, o último ocorrido mesmo que teve em Galway foi em 2004, em 2004, o último assassinato, né, infelizmente, ocorreu também por uma pessoa que fugiu do hospício e acabou tirando a vida de uma moça. então, 10 anos sem acontecer nada, né, então acho meio sem sentido, assim, as pessoas dizerem assim, não, eu não quero ir para a Irlanda, sabe, jogar para o alto seus sonhos, seus projetos de vida, seus desafios profissionais, aprender o idioma, enfim, tentar alavancar sua carreira num país como a Irlanda, tão forte, tão acolhedor e tão cheio de oportunidades como a Irlanda, sentindo medo e achando melhor ficar no Brasil. Gente, não faz o mínimo sentido, não faz o mínimo sentido. Sabe, estava falando com a minha esposa ontem, falei, cara, você reparou que as pessoas, você está na fila que as pessoas não conseguem respeitar a fila. Cara, e no Brasil é impressionante, impressionante, as pessoas não respeitam nem a fila e dizem que depois metem pau no político que é corrupto, não sei o que lá que é ladrão, não sei o que lá, não sei o que lá, mas faz gato em casa de televisão, fura a fila, sonega uma taxinha de imposto, faz nota para ganhar, enfim, não vou entrar no mérito daqui que a gente está falando de dinheiro, mas não dá para comparar, gente, não dá para comparar. Ontem eu cheguei no supermercado, comprei um panetone, um pacotinho de queijo, um requeijão, um pacote de pão, uma caixa de ovo e um filtro de café, 112 reais. Aí vão falar, ah, mas na Irlanda subiu o preço também, mas gente, o salário da Irlanda para ir para mais de 2 mil reais agora em janeiro, 2 mil euros, não dá para comparar, não dá para comparar quanto que eu gastaria nesses itens na Irlanda, 20 euros, talvez, enfim, enquanto o salário mínimo do Brasil é quanto? não dá para comparar, mesmo com essa crise toda do petróleo por conta da guerra, mas afim, a gente está falando aqui não é de economia, a gente está falando aqui de violência, e cara, não tem como comparar, não tem. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, esse site aqui, World Population Review, aqui ele faz várias estatísticas e ele coloca aqui o ranking dos países mais seguros do mundo, e olha que coincidência, Iceland, em primeiro lugar, Dinamarca no segundo lugar, e olha quem está em terceiro, Irlanda como o terceiro país mais seguro do mundo, Portugal caiu para sétima posição, já foi primeiro há poucos anos atrás, mas tudo bem, são países seguros, todos esses aqui, o Brasil não vai aparecer nessa lista, gente, nunca, vocês estão entendendo que a situação do nosso país é tão complicada que não dá para ter esperança, não existe um salvador da pátria no Brasil, entende? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, essa aqui é a cidade que eu moro a última vez agora na Irlanda, chamada Waterford, cidade mais antiga da Irlanda, quinta maior cidade, e a gente morava nesse bairro aqui, Grace Deel, vamos ver se dá para ver aqui, abriu aqui uma rua nova, acho que era bem aqui assim, ok, essa aqui era a nossa, a rua da nossa casinha, a gente morava nessa casa aqui, hoje mora outro casal de brasileiros, esse aqui é a Sarah e o TJ, que são um casal de irlandeses, quando a gente se mudou para essa casa, eles foram lá, levaram um bolo, levaram uma garrafa de champanhe, cara, eu nunca vi isso no Brasil, mas enfim, para vocês terem uma ideia, os brinquedos do Raoni, que tinha na época dois anos, ficavam aqui na calçada, bicicleta, patinete, bola, e cheio de criança brincando na rua aqui, cadê a grade, cadê os muros, cadê as grades das janelas, cadê as câmeras, não tem, não é meio estranho isso? Não tem, os brinquedos das crianças ficam aqui na rua, aqui estava chovendo, eles recolheram, mas de repente até parece uma foto ou outra, uma bicicleta perdida, jogada no chão, e o mais impressionante, o que faz a gente pensar se realmente a gente quer continuar no Brasil, e a gente queria que eles crescessem um pouquinho aqui para conhecer mais da cultura, conhecer os avós, para aproveitar mais a família, mas a gente está pensando em realmente sair de novo, mas enfim, uma outra história, e aqui as crianças, eu sinto muito por isso, porque aqui as crianças chegavam lá na nossa porta, aqui ó, batia na porta, a gente abriu cinco criancinhas assim, é, Raoni can go out, tipo assim, o Raoni pode sair para brincar? Claro que a gente ia, deixava, mas a gente ia junto, obviamente que ele só tinha dois anos, não é nenhuma questão de segurança, mas é mais por uma questão dele não se machucar, porque a gente estava aprendendo a andar ainda, mas as crianças super protetoras com ele, cara, é, e a gente sente muito assim, sabe, saber que eu vivi isso, deixa eu voltar aqui, eu, eu vivi isso, eu e meu irmão, nós somos, eu sou de 82, meu irmão é de 85, então a gente teve esse privilégio no Brasil, criados no interior, de, até mesmo em São Paulo nos anos 80 eu saia para a rua sem meus pais, então no interior então nem se fala, até os anos 90 era muito raro acontecer alguma coisa, então as casas ainda tinham murinho baixo, não tinha grade na janela, câmera nem existia, então eu sinto muito pelos meus filhos não poderem vivenciar isso que é algo assim impagável, eu acho que vale todo o esforço e o sacrifício de viver num país de um clima complicado, mas para eles terem pelo menos no verão a oportunidade de ter essa liberdade, entende? Então, gente, concluindo, não preciso nem, acho que nem vale uma conclusão, não tem, não faz muito sentido achar que a Irlanda é um país preconceituoso porque manifestações desse tipo sempre existiu e sempre vai existir, sempre vai ter meia dúzia de três ou quatro, como diria meu avô, que estão incontentes com a própria vida e querem destruir, eles querem disseminar o ódio do jeito que eles fizeram, tá? É arriscado? Continua, acho que continua arriscado ainda morar em Dublin, não acho, não seria uma cidade que eu viveria com meus filhos, por exemplo. É claro que Dublin é grande, tem os subúrbios onde você tem aí um outro estilo de vida, lugares mais privilegiados, mas o custo é realmente muito alto para você chegar nesse ponto, então, assim, eu acho que a Irlanda continua sim valendo a pena como um dos principais destinos para aprender inglês, porque você tem a sua oportunidade de poder trabalhar legalmente no país e ter a segurança que você sonhou em ter fora do Brasil, mas você tem que buscar outras cidades. Ai, mas Cauê, oportunidade de trabalho, não sei o quê, gente, eu não vou estender porque já são mais de 30 minutos de vídeo, é um assunto meio delicado, eu sei que ia ficar longo, espero que vocês me perdoem, mas dá uma olhadinha no canal aqui, tá cheio de vídeo com relato dos estudantes nos podcasts, contando as experiências deles, olha, eu cheguei aqui numa cidade pequenininha, até hoje nunca me faltou dinheiro, consegui renovar, consegui guardar alguma coisinha, fui viajar, fiz algumas viagens para fora, comprei algumas coisas para mim, para minha família, então assim, gente, não fiquem apavorados achando que o sonho acabou, nada de novo aconteceu, é claro que um incidente desse, como eu disse, na Irlanda, aconteceu há mais de 20 anos atrás, mas isso aconteceu e vai acontecer outras vezes em Dublin, entre outras cidades do mundo e isso acontece o tempo todo, dia após dia, não adianta a gente querer fechar os olhos, isso está acontecendo agora, tá? Bom, esses são os meus dois centavos, espero que eu tenha ajudado aí, se vocês gostaram e ajudou de alguma forma, claro, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, mas se possível, por favor, deixa o like no vídeo para ver se o nosso canal volta a engajar aí nas redes sociais, se inscreve para a gente ir conversando nos próximos, tá bom? Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!